1-2 1-2 1-2 Acho que está 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Patom patom Pues mira tío Deberías de echarle un vistazo a la caja El gabinete las has comprado ya No, no Echarle un vistazo a la que tengo yo tío Porque te sale más barata Es todo, que está el templado por todos lados Es una maravilla, te lo juro Y por preparado por mí Y tú te digo una cosa, si las tienes delante Você não tem que envidiar nada na Consailles O do Corsair é um pouco por o preço Porque é Corsair, porque vem o arreglo Os torres de este tipo vão de 150 euros para cima Se pode levar 4 horas a manhã aqui Claro, e 5 Tu buscate uma que pudesse colocar Ventiladores de 140 por todos lados Tu sabe como é mexe no ar aí de isso Aqui o telemóvel A ver o chat Entrei só aqui no Alcalha Só para ver O que vai estudar Toma, passa, que estás da escopeta Pécate não Como antes, não? Estão tirados Me menti! Subo Subo Ué, dois, hein? A gente está atrás da esquerda, não é para nós. Ah, não é para cima, não é? Está feito. A condaxe. Só de cavaleiros, é um casual só para acessar. Não sei saber ver. Esses bem. Se metiste a dar. Já vou acelerar um bojinho. Espera, isto está muito para cima. Assim está melhor. Estes botes. Está bem, está bem. Está aqui. Houve nuncaquinhos. Três vezes. Temos que matar. Me cago com Deus. Muere-te. Espanhóis. Vou baixar a voz deles. Está falhando-lhe. Acacinei. Os 0.5. Fazem muito barulho. Mas tem este comando que agora diz ali voz desativada. Acho que assim nem usei-se. Mas também não se perde nada. É que eles vão te achar. Tch. 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 . . Eu acho que vou vir mais e mais. Dá para vir bem o jogo, não dá? Eu tenho aqui o telemóvel a dar. Consegui vir o chefe. Eu acho que vou para isso na pausa. A stream, mas fala aí para ver se o chefe está a andar. Eu preciso considerar isso a andar. Está bem livre. É, está bem livre. Está mais baixinho. Agora sim, chegamos a fazer um baixo. Vai ser um pouco mais livre e não dá para entrar no top. É que eu vi no mapa, tio. Não dá para entrar no top. Não dá para entrar no top. Agora, o que é que eu quero? Quero me dar estas. E agora amor? Eu já os baixei. Pode continuar alto. Ou se não eu também vou aumentar o meu microfone. O que é que eu reparto? Que eu fui para aumentar o microfone um bocadinho. Bem, assim está ao máximo. Se isto está muito alto, dize aí no set, por exemplo, para baixo. Agora o set não quis matar aquele. Cuidado aí. Mas, como é que é que é que é que é? Faltax. Salud. Eu não consigo fazer-se levar no túnel. Adicionar com o moderador. É o gigante da moda agora mochenha. O que é que anda para mim isto? Isto é um baita do caralho este gajo. É lá, agora até já tens aí umas chaves. Foda-se estava ali em cima, caralho. Olha para a merda, vejo. E agora sim, anda chavinha, meu amor. Foda-se. 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 É, meiares. Foda-se, acaba. Tirem a sério. Foda-se. Foda-se é uma gordura. Vem! 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 Um vídeo! Foras! Que bo... Estava um vídeo Estava cojonada 20 de vida, tio Não sabia onde me meter Vem! Ah, se calam estes gajos Não sei, agora me vou, não te preocupes Não, eu também Acho que este gajos é tudo Antes tem ar, Madrid, é todo espanhol Onde te molava? Onde te molava? Uma vez nem existe essa, te acuerdas? Sim Tem aqui umas botinhas no resto Sabe puta Um momento Espera aí Umas branquinhas Já tinha aqui este 7 branco, olha Vale 3 euros Vale 6 Vale 7 Vale 9,5 Vale 387 2,94 4 Ai que tal que eu comprei Isto aqui vale 15 paus Vale 9 Vale 9 Ai que tal as botas Olha, fui escamado Ah pera, não está utilizável ainda Tem aqui Tem que pôr aqui Tem que pôr aqui boots Tem que pôr aqui Tem que pôr aqui Branguinhos para ter o 7 Depois tem estas azul As 7 azul Também é do canto Azul Tem aqui Aqui a coleção toda Armas 2 euros 4,5 2 6,5 3,60 2 1 2 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 11 12 13 13 12 13 12 14 15 15 16 15 Ah, tu dá a dizer que sim? Dejalei, pobrecito. Ah, que decisão. Ah, patos. Isso é querer matar o último que está jogando, Mientras estás muerto, malo, malo. É correr com ele, pah. Se movia aí todo. Porra. Porra. Isso é pena, hein, que caralho. Tinha 2 rondas FK, mas, coño. Está aí defendendo sua vida. Não, 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 não. Não, 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 não. É da frente. Deixe-me tocar, pelo menos. Não, está bem forte. Tem um na esquerda, botão. E que, e que, e que? Passa, passa, que valeu. O que vai? Isso é importante. Ah, cá rar. Está aqui, outro. O que vai? Eu vou? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Este espanhol fala para mim, e que? Pera aí, dá que cair isto. Caralho. Dedos gordos. O que? O que é que é assim? Após, moçém, ali. Papau, papau. Não é tão inspirado. Esta inspirada é assim. Não saia bem os spots deste mapa. Para que o Snooker está entrando? Entra lá e matá-los. Até já tinha um atrás de mim e o outro não vê. Opa. Até que os meus mates estão a ver esta merda. Pois. Que isso que é melhor que... Ah lá. Deixa pôr nos meus, que se não. Bem, bem. Abriram os dois. Sabem que há um do outro lado. Agora entrará, agora entrará. Este... Está ali. Está ali. Ainda leva dois de bola. Estão aí um mid. Nós, como já morremos, conseguimos ver ali no mapa. Espera aí. Conseguimos ver aqui no mapa, onde é que estão? Estão aqui... Estão aqui... Vai morrer de bola. No, eu falo de ti. Lá falamos de o que... Ai, 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 ai... Vai correr de foca na mão. É burro. Sabe que a bomba está para aquele lado e mal ao outro. Sim. E vai ganhar a ronda por que este meste? A 0,0015 Ah bom O que é que entre sempre tem 15 macacos Que vasqueiro Olha uma caixinha Deixa cá sair Uma caixinha Ora, venderem Quanto é que isto vale? O que a gente gosta? E está a valer pouco 70 cêntimos O que é esta? Não conheço esta? Deixa cá ver Marcado Esta skin Também sou boa Posso chegar aqui Abrir e vejo agora Olha Que é bonita Parece que ali foi 3D Azul e vermelho Bonita E esta aqui Não é propriamente o que eu gosto Tem aqui esta cena Da cor Eu também não uso esta arma O que é que tem mais? Isto Cagativo É bonito Mas É Esta a capa é linda Adoro esta arma O verde e o azul É muito bonita Essa caríssima Esta P90 Olha está bonita Esprete e tal Está fixe Então Vamos lá Mas é um jogo a sério Competitivo Ora Caixa Overpass Train Isto está com grandes tempos Inferno Não comenta Eu ai assim Isto sozinho Por norma Eu ai Toame Glacchiou Para eu não consigo ver O michinho diz Isto por norma Ir sozinho é sempre um Um bocado lixado Mas Vamos ver O que é que isto vale? 53 euros a mais cara O que é que isto vale? A mais cara Agora era a capa I-Schooled, o caproso a usar era a capa 8, isto era gasto para comprar isto, vender outras e comprar isto, ai não mas fica toda fudida, deixa-me inspecionar Ficou-me toda lixada, quanto é que é uma original, e a 40, e esta, 23, é metade do preço, será que está boa? Isto está para ver o fud só no jogo, ah fuck, mas esta já me pareceu bem, ao ir do rápido que vi, já parece fixe, mas vim depósito e botar dinheiro Tinha de vender uma ou outra ali no Rust, fazer o dinheiro e comprá-la, mas isto não está giro, mais bonito é claro que me calhou Até agora, no início eu tenho aqui tipo uma arena, um contra um A malta aquecer Esta foi que me calhou ontem, naquelas caixas, com esticas douradas Há bocado já tinha descido, já estava tipo nos 12 e qualquer coisa Agora nem sei Está nos 15 Já subiu novamente, está top Normal por ser souvenir Como se é que ele tira ali Amarelo e ter aqueles stickers dourados, vale um bocadinho mais A cena é que Por normal cada caixa só tem skins de merda Só tem uma ou duas bolas E por normal são badarraras de calhar No início Não tem nada É normal Não tem nada O que é que ele tem que ir dentro? Na frente Na frente Instruiu! Destruiu o de deagle A gente tem que ser aqui No final No final Oi meu amigo Olá O que é que ele tem que ser aqui? E falam? O que é que ele tem que ser aqui? Os dois estão juntos, tem aqui a mesma merda e os outros já, não sei. Eu vou, eu vou. Vai, 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 meu irmão. Gostei, fiz, fiz. Gostei. Ficou. Um, que um, 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 um... Tá bom? Eu não vou ver a última coisa O gajo estava aqui encunado Matei dois e mesmo assim Eles jogaram quatro aqui em cima Que cara, essa muda aí todos veio a roxar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Um bom dia, meu amigo Vamos, As-Tlon Ok O que é isso? Low, low, low. Tu vai ter 8 HP long. 10 HP. Estes gajos não viajam. Dizem rush long e depois não vão. 5 HP. Depois chegares a 28 vida. Era eles serem 20 que tínhamos mortos. Pô, eu não sei daquê, brother. Então já matou 5. Vai vai. Youtubers e CSG. English videos. German servant. Foda-se. Não é um golpe. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tem nada. Que erro de skit algum, deve ser isso Apanham-me bem, eu vejo Vejo já tive uma destas Acho foi, ou emprestaram Não, estas emprestaram Esta capa Era de um mate que me emprestou uma vez Não tinha esse aqui Em vez, emprestou Tive uma, deixa a ver se encontro Calhou-me no site Daquele site Tive como se fosse abrir caixas aqui Mas é em sites Aquele site no meio de apostas Há uns tempos Não é isto que eu quero Tomei esta arma E depois vendi Eu logo troquei por dinheiro E comprei Os tênis da New Balance Era azul também Não me lembro-me do Nu Mas era muito linda Ganhamos a Ronda Ganhamos a Ronda Deixa eu ver se encontro aqui A Zimoft também é bonito Agora... Os guys ganharam o Honda Apenas a bomba. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Um. 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 Caralho! Ah foi esta! Uma Vulcan! E a ta a 200 paus! O que tive é esta! Bem de ir para ir por 60 euros na altura Já te volto a mostrar melhor Já tomaste melhor Cabo lá! Vendi para ir por 60, 70 euros Mas quer dizer muitas coisas O que foi o valor do Water Acho que era field tested Deixa-me por aqui Isto é uma seguida Linda, linda, linda Gasta 80 e tal paus Eu acho que era field tested Original de fábrica 1000 euros que isto vão 1000 E se for se está track Se está track Tipo, registra as kills Ou seja, matas 10 gatos com a capa E tem lá um contador a dizer 10 Está... Não tem Nem tem original de fábrica Vamos ver lá esta com poucos É 500 euros, 550 Se está track já está 1.146 Mas acho que era isto Está 200 e tal paus Está track é este contador aqui Está a ver aquele numerozinho ali ao lado do sticker Pronto, é isto Acrescenta só isto com Numero de kills Como é que eu não matei logo? Como é que eu não matei logo? Olha... Boa noite de kill Este gaste é uma vault fire Esta merda é caríssima Está cheia de caixas Está cheia de caixas e stickers Estic... Ê... Caralho, só dinheiro nestas caixas De cada caixa, pá, é um pau Mais um tom venus... Alt fire... De que eu apresisto Filtested Tem uma knife e tudo Vizinhos voos Quanto é que isto custa Oh played boys Vou dar um cheirzinho Ah 68 euros Ah pensava que era mais caro Devo estar a confundir Com outra Um cheirinho Um cheirinho Um cheirinho Eu vou flashar para você Um cheirinho Um cheirinho Um ABC Um cheirinho Um cheirinho Um cheirinho Aquele gajo ali empinadão. Era só ter dados sobre. Tem que ir, não me sem kit. A tela é feita. É um jogo para perder também, sem stress. Não tem que ir. Não tem que ir. Eu vou olhar o baguete aqui Vou tentar jogar a volta desta smoke Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco Um água Um água I'm throwing a black man Darn Throwing a black man Throwing a black man Throwing a black man Throwing a bomb Fog Activating the bomb I need people Arm has been planted Double push Nervo Sniper Terrorist O que é isso? Caralho Vamos lá Ok, vamos lá. Chega gente com um boé... Foda-se... Um can... Ai 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 ai... Que que eu tô de ver... ... ... Por que que tiraste a mira? O que é que eu vou tirar o outro? Ah, vou ser ele. Estava a botar o outro. Estava a botar o outro. Era um dois... ... ... ... Mais um lado Lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima Não matam Lá em cima 4 balls Make turns Pull them in your hand And fucking run with it ECHE Rush That was boosted last round Let's kill the group Nice throw NICE DO Ah, não cedinho. Ah, é slow. Yes, my friend. Oh, f*** off. Alfa-HT. Yeah, we are f***ed. Plus, alfa-HT. E esta capa também é linda. Toda preta. Se tivesse o microfone ligado, vamos. Esta capa é linda. É a baqueta preta. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Planting. B. Watch out, monstera. I'm planting the bomb. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, 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 ah. Ah, ah. Eu vou dar um pouco 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 Obrigado Não se preocupe, meu amigo Eu vou levar essa merda que eu não quero. Foda-se a lhe mandar a mim e ficar ali, foda-se. Foda-se. Window. Oh, foda-se. Um site B. Um dia você pode rodar, Kais. Um no as window. Caraca, entra ali e mata aqueles dois, mesmo bonito. E depois a gente põe chamo um e o outro... E o outro pôr não viu nada. Foda-se. Um bank. Mostra-se todo para meter smoke. Nice. Ainda vão morrer de estarem a querer ir a caça. Ai 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 ai. O que é que eu estava a ver? Isto, Gundam VP que eu fui. 11 kills. Primeiro. Era daquela capa preta. Estava a dar sorte. Quem que eu tenho? Deve ser aquele. Este é o front side. E é o front side. E é este. Aquele madafucker. Thanks. Cara, cai ai meu puto. O que é isso? Ah, certo. As portas dá para arrebentar. Water, water. Até o gás doente. Water, one. Water, one. Eu não sei como é que eles ainda estão vivos. Os três encornados aqui. Não, não aguento. Encornados aqui este tempo todo. E os outros já ouviram a rotação toda. Se eles estão a caviar. O que é isso? O que é isso? Vão levar-me pelas costas. Quero votar alto no meu short. Ele levou o cargo. Claro. O que é que estávamos? O que é que estávamos lá? Eu estava lá ao ver a rotação toda. Mandou-os rodar logo. Assim que ouviram-me subir as escadas. É de novo plano. A minha direção de fazer barulho e os outros ficavam lá. Agora eu drop 1, mas não foi para mim, não está na dano de chão não. Mas ali. Bem. Já foi. E aí Deixa eu botar, deixa eu botar Não, não botar Um de default Eu não estou botando mais Não sei. Dermotrate está bom, 4 para 1. O que é que é? Não sei que foi na linha e no início temos por aí todas as rondas. Se tere-se. Está tudo a disparar para ali, o gajo vai para o outro lado e pronto. Estava no outro lado. Você é tão bom, gajo. Sim. Sim. Tenho a capa. Obrigado, mano. Aqui ainda não dá que minha capa bonita. Estava difícil. Um estava no A. Onde, Con? Estava no A. Ativando a bomba. Que time! Connector! Estava no A. Acho que é uma arma de piso e o gajo falho. O gajo ali também teve uma sorda assim, colho para o lado, bomba aparece e mata-me de lado. Caralho. Olha para ajudar o outro. Onde vocês jogam? Vamos para um B e um 1 pick middle, para a informação. Ok. Não é possível, mas... 2 B e 2 middle. Quero falar o B. Sim. Sim, vou o B. Foda-se. Foda-se. Era eu tirar a informação ali e eles, os 4 iriam para ali para um comigo. ver se ficar daqui os 4 tem que ser menor. E atirar, enfim, ou morri e eles rodavam logo para aqui. Ou eles preparavam-se logo, mas pronto. Estão indo aqui os motogers. 52. Onde compraram? Foda-se. Comprou até aos 800. É que cuna que dói. Sim, sim, sim. Quero Fobie. Quero Fobie. Fobie. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Claro, claro, claro. Onde é que vai? Que legal, está muito salto. A sua filha é a sua mãe. Onde é que vai? Olha, vamos lá. Tirei um ar, mas já não fiz mal. Ora, não tens dinheiro a comprar, já compraste e tu compraste uma piscina. Onde é que vai? Gostei do meu dinheiro. Eu prefiro o teu play A bomb has been planted A bomb has been planted 我就好 —— Béééééééééééééééééééééééééé i m'p É isso aí. Tive que lhes dar o truque da cobra zaro olho. Nunca pode me pegar uma arma. Não vou pegar. Eu vou pegar em cima. Não vou pegar. Tive que lhes dar o truque da cobra zaro olho. Vou meter-me ali na smoke, esperar que eles passem e ir atrás. Por não me curto fazer isto no outro mapa. Quando jogo sozinho no site. Caralho, truque da cobra zero olho. Tem de ser. Caralho, truque da B. 2B. 2B morto. Não, acho que não. Não, 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 não. Canapé. Flashbang. Fio no chão. Nice, meu irmão. Nice push. Ainda estás a ver, mochinha? 2B. Caralho, bráss. Caralho, próprio B. No chão. Não tenho 1B. Caralho, meu irmão. 2 cor conservação. Vou de volta, ouvi-lhes no chão. Playground, Playground. Eu quero o Playground. Obrigado por morrer, Camarillo. Não tem problema, meu amigo. Este jogo também não vai demorar muito, amor. Este é o primeiro a chegar aos 16. O jogo acaba. Ou então 15x15, sempre para estar. Sim. Portanto, também não vai demorar muito. Depois também vou ir. Já a menina tinha nenhum corte. Aquele primeiro estava só ali para treinar. Demorou muito tempo. Pelo menos um ou dois mais. Minus 40b. Um monstro. Short, 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 gente. Tem um B. Ah, f**k. Um monstro. Going A, going A. F**k. They smoked B again. E, I, B. Sorry. They went connected and went back. One water. One D-fold. One D-fold. One D-fold. One D-fold. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Well played, my friend. I made it. Almost f**ked it up. I heard them connected. I thought they were rotating. I thought they were rotating, right? F**k. F**k, essa ali é... Matar 3, graças. To a dar-lhe muito. Jogar com desconhecidos quer dizer mais lixado. O gajo na está habituado. Uh, ok. Nice. One connector. Careful. On playground. No SP. Zero for you. Careful, Con. Playground. Playground last. Nice. Chega hoje até... Não jogam mal, pô. Até são bacanas. As vezes apanhamos com cada um. Estes temos tipo 3 ou 4. E o outro é um retardado. Caralho. Estes aqui até são bacanas. Falam e... E jogam fixe. São bacanas mosquinhos bacanas. Não estou habituado a jogar fone. Incendiary. Leste-me-B. Eu estou volando! Caio! Deplante flashback! Flashback! Eu estou ouvindo eles! Eu estou ouvindo! Eu estou ouvindo! Mostrar, mostrar. Como é que... Nice. Porra, como é que estamos? 3 para 5 ou 4 para 5. Mato um na smoke. Mato um depois ali no short. Tenho um nas costas que me falha ainda ao mato. Mato 3 e estes gatos estão a morrer para 2 no secto. Foi ali 3. Terrá, 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 caralha. Mato 3 e estes gatos. Mano, meu puto. Teigran já. Ah, não sei. 3 e... Não, bairros. Playground. Con. 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 Caralha. Juga malpa. Porra. Nice shot. Você tem bomba? Você tem bomba? Você pode rotar. Estou burro. Está funcionando. Está funcionando. Talvez, está funcionando. Tem a volta. Encerro. Sai, sai, sai. Ah, nice try. Nice shots, green. Ok, é grope, green. Esta também teve uma borra ali meio estranho. Olha que ele salta a acertar. Descanto, olha. Tem tudo de coisas. Deixa eu ver aqui. Você precisa de uma borra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Pai. Centro. Define a borra. Coloque. Talvez, teria que ter aberto ali mais cedo e apanhar o gajo de estreia de disparar para o outro. Agora tem dinheiro, tem, não tem, não tem... Eu vou fazer um pequeno botão. Não, não tem, não tem. Ok, eu estou bem bem bem, não tem. Estou bem 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 bem? Estou bem bem bem, até que eles sempre ficam bem bem bem. Eu não estou bem bem bem. Você quer um pouco? Não, não, não. Não, não. Eu vou atrapar balão. E um os os três. Eu vou atrapar green. Ok, eu vou atratar. Oi! Você que vem com a pressão? Eu vou lá. Não, 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 não. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu não tenho medo de uma coisa. Não tenho nada. Ate o fogo. Tão 20 de agro, tchau. Vamos lá. 19. 19. Vamos lá. Vamos lá. Próximo estilo, eu acho. Estou defusing. GG, galera. Um prazer jogar com vocês, galera. O cara ainda me matou ali no troll. Tranquilo. Matei 25 macaques. Este gajo me matou e tive a ficar à minha frente. Mais 10 assistes. O que aconteceu aqui? Utility, pois eu não dei dano nenhum de nades. O gajo ganhou. Agora ganhou minha skin. Skin. Está nice. 56% headshots. Ou seja... 12. 12 não pague. 13 kills foram 8 shots. Que era se o gajo está bruto. Mandar edge. Ganha esta skinzinha. Toma aqui germes. Pronto. Não presta para nada. Acho que não tinha nada para isto. Portanto, olha. Isto aqui. Pouco uso. Vale... 6 cêntimos. Vale muito. É daquelas cagativas. Inquieta. Muito bonita. Só não uso esta arma que a arma em si é uma merda. Mas a seguindo até engraçadita. E pronto. Aqui as minhas armas. Aqui a minha ADL. Bonita. Na capa. Isto era a que eu estava a usar antes. Não é. Não está mal. Esta aqui também muito bonita. Ali com as... Com as chamas brancas e assim. Então está fixe. E pronto. Isto é só stickers e merdas. Nem interessa a ninguém. Não vale nada. E pronto. Está feito por hoje, morrinho. Tá? Vou desligar, morrinho. Tá? Beijinho. Mua.